Oi, filha, salada! Tudo bom com vocês? Não, gente, vocês não estão no programa da Kátia Fonseca num dia de raiva Nem estão no programa do Clodovil, querida Hoje eu vim testar coisa de utilidade do lar Vim ajudar a minha amiga, dona de casa Pra quando tiver uma fofoca na rua Você conseguir fazer as coisas na casa mais rápido E dar tempo de ir lá fora tratar da notícia Pra você saber do que que tá acontecendo Porque eu sei que a sua orelha chama e a sua língua coça Que você gosta de passar adiante, né? Aqui tá cheio, querida, de gente que não é formada em jornalismo Mas pra passar uma notícia campeã Não é verdade, fubá? Bom, hoje nós vamos testar Esse colocador de prástico filme aqui dentro Que diz que gruda na geladeira Você pode puxar, facilita a sua vida, fubá Você tá embrulhando um frango Embulhando um repouio Embulhando alguém que vem cobrar você na porta da sua casa Que você fala que vai pagar mês que vem Mês que vem, mês que vem E nessa você já tá com dívida de outra encarnação, querido O boleto tá sendo trazido pelo Chico Xavier Vou testar também, fubá Essa cafeteira francesa, querida Não é japonesa, não é americana, não é camponesa É francesa Diz que o seu café fica finíssimo Pode ser da marca mais barata Nem que seja aquele 4F Fraco, frio, com formiga no fundo Vai ficar finíssimo E vou testar, fubá Esse organizador de as coisas aqui Que eu vou usar Pra organizar sapato no guarda-roupa Mas você pode organizar o que você quiser Se você tá com o guarda-roupa Que tá numa situação Que você tá só socando as coisas Que tá parecendo um cativeiro Que é perigoso juntar até onça lá dentro Que a hora que você abre o guarda-roupa Pula toda a roupa no show E a onça pula na sua cara Esse daqui vai te ajudar, viu? Então, fubá Antes de testar tudo aqui Se inscreva nesse canal Vou ficar louco de feliz Se você se inscrever Não seja coração peludo comigo Não assiste esse vídeo clandestino É só apertou Já tá inscrito Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que daí ele vai entuschar mais vídeo No celular do vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar Você que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Bom, primeiro de tudo Vamos pegar esse daqui, fubá Ele é um negócio De guardar aqueles papéis Deixa eu mostrar pra vocês Não é nem papel Esses prásticos aqui, ó Que a gente puxa Pra envolver os alimentos É a segunda geração da sacolinha, né? Embora a gente ainda use O tar da sacolinha Essa aqui é uma mistura De tapware com sacolinha Então, deixa eu tirar ele daqui Nossa, mas essa coisa é velha, viu? Olha, tá até desfazendo o papel Vamos pegar aqui o nosso negócio, fubá Ó, ele vem num tamanho Que diz que dá pra encaixar Vários prásticos filmem aqui De vários tamanhos Aqui tem rolinho Aqui tem outro rolão Que a gente vai colocar E tá dizendo Que a hora que a gente puxa Essa linguinha aqui, ó Ele corta o plástico Então vai ficar mais fácil Vai facilitar a nossa vida Ó, fubá Daí diz que tem que arrancar Aqui esse negócio Puxar um toquinho Colocar o nosso plástico aqui Encaixar bem Espera aí Achar o tamanho ideal, fubá Colocar o outro aqui Ó lá, encaixou Isso aqui diz que é uma dica Pra vida da gente Faz hora que eu queria, fubá Porque pra rasgar Esse negócio aqui É um enguiço Ó Daí só encaixar aqui Espera aí Gente, cachorro Que é uma beleza Agora tem que puxar Espera aí que eu Perdi o negócio aqui Puxar pra cá E fechar Deixa eu vir mais pro meio Aqui que O telespectador não é obrigado A assistir de cunha aí Vamos ver, fubá Diz que é só passar aqui Que ele já gruda Que ele já gruda não Que ele já coiseia Vamos ver Vai cortar na verdade, né Passou Mas gente Olha lá Corta mesmo, fubá E a melhor coisa Diz que gruda na geladeira Vamos colocar aqui Dá pra vocês verem Onde que eu Tem que colocar aqui Minha geladeira é assim É redonda Pra eu colocar aqui Pra vocês poderem ver Olha que gruda, gruda mesmo Fubá Deixa eu virar a câmera Pra vocês poderem ver certinho Vim aqui no meio da plateia Pra vocês poderem ver Vamos, vamos supor Que esse vidro de toddy aqui É um alimento, fubá Daí nós vamos ter que enrolar O alimento Como nós faz Nós puxa aqui Peraí Com as duas mãos Olha aí Não desgruda Quer dizer, vai estar coisando aqui Mas não gruda bem grudado Colocou o alimento Voltou aqui Envolveu Não é de fazer na geladeira A geladeira é só pra guardar Minha querida Então passa aqui, ó Passou o alimento Puxa aqui pra cima Passou a linguinha Cortou Daí você gruda de novo Ah, tá bom, né, fubá Pelo menos tá guardado aqui Não tá enfiado numa gaveta Tu cheio de as coisas Do jeito que você é acostumado E o seu frango Tá aqui Enrolado Ai, eu adorei, fubá Gostei desse negócio aqui Já é um lugar a menos Na nossa gaveta Quem inventou esse negócio Tá de parabéns Deu o prêmio Nobel pra pessoa Vamos testar também, fubá Essa cafeteira francesa Nunca inédita nesse Brasil Deixa eu abrir aqui Que ela é finíssima pelo jeito Faz horas Gente, eu vou ser sincero com vocês Eu não tô aguentando mais Fica lavando quadro aqui em casa, viu Olha a situação que tá Isso aqui faz três dias Tá até duro Tá seco Mentira É o que eu bebi hoje Mas ai, eu não aguento mais Esse negócio de quadro Quadro é coisa do século passado Da época que a Terci Gonçalves Servia cafezinho Na porta da casa dela Pra turma Hoje em dia A cafeteira Ela tem que ser elétrica Ou ela tem que ser francesa Ai, só porque é a minha francesa Ó, mas olha que bonita, fubá Ela veio aqui, ó Com os limpador Ai, você vem com o limpador Porque é difícil limpar, né Parece que é limpador De mamadeira Não parece? E vem esse daqui Que eu não faço ideia Do que que seja Bom Vamos abrir a cafeteira aqui Olha que bonita, fubá Diz que serve um litro Pra hora que vem aquela visita Na sua casa Que tá até com tremedeira De vontade de beber café Você consegue fazer um litro Deixa eu abrir ela aqui E o melhor de tudo Que diz que ela é facinha de usar Como que abre, Jesus? Eu não prestei nem pra ler o manual Vocês são assim também? Que faz as coisas Não lê nem manual Pera aí, ó Tirou aqui Ai, tem que tirar a espuminha Aqui de dentro Ai, jogar um álcool Aqui dentro Veio lá da China Fora, né A vez que você bebe um café daqui Você pega 17 tipos de meningite Só na ponta da língua E lá vai agora, né Porque imagina Café com álcool Sai um beudo desse vídeo aqui Sai gritando em rua Sai cantando música Da roupa nova, querida Deixa eu lavar um copo aqui Que tá feia a coisa Pera aí Vamos fazer O mesmo tanto de café Que eu sou acostumado A fazer aqui em casa Peguei água da pica Que não o copo tá Um espetáculo de lavar Mas tá bom Então, ó Geralmente o que eu faço pra mim Um copo Vou colocar pra esquentar aqui E aqui dentro Pobai, enquanto esquenta a água Que nós vamos colocar os preparos Então, o que que vai? É uma colher de café Nossa, que cheiro gostoso Parece que o cheirinho do café Entra dentro do ser da gente Desce fazendo milagre, né Destrancando tudo E coloco quase uma colher de açúcar Esse açúcar veio lá da casa da mãe Que vocês sabem que a mãe É a patrocinadora oficial desse canal, né Se a mãe nada funciona, querida Então eu vou colocar aqui Embaixo, fubá O que que é legal É que ele é emborrachado Então, né Não escorrega Esse é um vidro Que diz que é um vidro temperado Eu achei louco de bonito E esse daqui É o filtro do café Mas nós já vamos pegar já Espera aí Se tiver alguma francesa no vídeo Assistindo nesse momento Diga, pelo amor de Deus Que eu não entendo de francês Vocês bebem mesmo nessa cafeteira Aí na cidade dos seis? Não faça eu passar vergonha Eu falar que é da França A hora que eu vou ver É do Zimbábue Tem que ser que lugar Que fica o Zimbábue Então, fubá Você pega uma água fervendo Essa daqui tá mais quente Que a piscina do Satanás E vai jogar aqui dentro Mas se estoura o vidro Ai, senhor Deixa eu colocar até de longe Diz que não estoura, fubá Diz que pode pôr até aqui em cima Vamos colocar aqui Ai, Jesus Alô, a fumaça que saiu Tá fazendo até um experimento químico Quem pegou o vídeo a partir de agora Tá pensando que tá no mundo de Bikman Cês ainda assistiam, fubá? Eu adorava o mundo de Bikman Agora tem que mexer, fubá Pra misturar o açúcar O café, a água E as três pernas de formiga Que tá aqui dentro Aqui deve ter perna Zóio, barrigada Bunda de formiga, tem tudo Se juntar os pedaços Dá uma formiga e essa uva inteirinha Mexeu, fubá A sua vizinha vai ficar indescritiva Na hora que você vai fazer um café Num negócio desses Ela vai achar coisa do outro mundo Deixa eu dar uma lavada aqui também Senão não adianta, né? Agora, esse café Ele não precisa de quadro Porque o quadro já é aqui, ó Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse negócio aqui Vamos acarcar Até o final Que ele vai separar O pó de café Da água do café Quer dizer, o suco do café, né? Você vai apertar devagar aqui Chegou no final Tá pronto o seu café, querido Você acredita nisso? Diz que é assim Vamos testar aqui, fubá Ai, meu Deus Um cafezinho, uma hora dessa Olha lá Cor de café ele tem Preto da cor da noite Vamos experimentar agora aqui O nosso café da nossa cafeteira francesa Um oferecimento Aulas de inglês Olha, o inglês dá uma aula de francês Vamos Vamos ver se tá gostoso Hum, gente Mas não veio um grãozinho Meu Deus Nossa, adorei Isso é que pra lavar é fácil Diz que pra lavar, fubá É só puxar Passar isso aqui na água Passar isso que ficou pra trás Na água também E tá limpo, fubá A sua cafeteira Chega de com a dor Juntando a beia e formiga Na sua cozinha Você não tá fazendo mel E você não é tamanduá O próximo fubá que eu vou testar É esse organizador De as coisas aqui Deixa eu abrir ele pra você Nossa, vai fazer a hora Que eu tava querendo Com o meu guarda-roupa Tem dia, querida Que eu abro ali Eu acho até amiga minha Da escola Da época do prézinho Perdida do meu guarda-roupa Deixa eu ver, ó Ele é assim, ó Ele tem cheio de buraco aqui Tá vendo, ó Você pode tá enfiando Uma roupa, um sapato Uma qualquer coisa Que você precisa E aqui é mais ou menos durinho Não é aquela coisa Que falam Nossa, é uma tábua de duro Mas é mais ou menos durinho E aqui em cima, fubá Tem um negócio É um velcro Pra você grudar No pau do guarda-roupa Sabe o lugar que fica os cabides? Eu, na verdade Peguei esse daqui Pra usar como sapateira Mas cada um Coloca o que quiser, né, fubá Até a língua da gente Você pode guardar aqui E o dia que você quiser falar mal de alguém em alemão Você pega a língua que tá aqui O dia que você quiser falar mal de alguém em inglês Você pega a língua que tá aqui O dia que você quiser falar mal de alguém em japonês Você pega a língua que tá aqui E o dia que você quiser ficar quieta Você guarda as línguas no guarda-roupa Olha lá os seis lá, do tripé Então, ó Vou abrir aqui pra vocês verem Nossa senhora Tá um cativeiro mesmo, fubá Deixa eu tirar essas coisas aqui, ó Isso aqui é uma roupeira É uma bagunça Que apareceu aqui não sei como A hora que eu vi Já tava aqui Eu acho que foi uma vândala Que entrou aqui em casa Agora, ó Eu tô agachado aqui, fubá Pra poder fazer o vídeo pra vocês Não posso ficar muito tempo agachado Porque já viu, né A gente chega uma idade Se você ficar muito tempo assim, trava Eu tenho que andar desse jeito Criar um pinguim no meio da rua A turma falou assim Nossa, mas por que você tá andando desse jeito? Eu vou falar assim Ai, não passei óleo na minha perna mecânica Não, mentira Então, ó De perto Tem um velcro aqui, ó Tá vendo, ó Nós vamos grudar ali no pau Ó, põe aqui E é só grudar, fubá Olha lá, ó Tcharam Deixa eu colocar a sapata aqui pra ver Primeiro meu tênis finíssimo Vamos por aqui Ai, aguentou Mais esse tênis aqui Aguentou também Colocar mais esses dois deitados Vamos ver Gente, ó lá Os mais velhos Eles deixam tudo junto, né Que é uma coisa só Olha, organizou tudo Meu guarda-roupa Ah lá, de perto Ninguém diz Gente, era tudo que eu precisava Na verdade Quem tem bastante sapato Guarda sim, né Eu acho Não sei Mas eu como só tenho Esses par de tênis Então já dá pra mim, ó Coloca o chinelinho aqui embaixo Ou coloca aqui também Gente, adorei Bom que já desocupa uma gaveta, né, querida Porque o meu guarda-roupa tem uma hora Que se deixar sem organizar Fica que nem o bazar da pechicha Mas tem um tanto aqui pra me arrumar ainda, ó Tá parecendo o saudão da pernambucana Gente, esse é o vídeo de hoje então Deixa eu colocar aqui pra finalizar Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Todas essas coisas que eu mostrei aqui Fubá, o link tá aqui embaixo na descrição Você clica lá que você vai ver preço Você vai ver como que funciona Tem mais foto Você pode dar uma olhada lá Foi tudo a Wish que mandou Eu escolhi a Wish pagou Enquanto tem, eu tô mostrando aqui pra vocês, Fubá Adorei fazer o vídeo de hoje Tava precisando dessa sapateira aqui, querida Se eu soubesse, eu tinha pego duas Que já ajudava a organizar mais Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Se pode dar uma olhada Como quem não quer nada Lembre de trazer mais gente pro canal, viu Jaquara Aqui do lado tem dois vídeos Esse sim também Você pode escolher um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Nem que seu guarda-roupa esteja revirado Esteja mais molado que novelo de gato Fecha as portas que ninguém vê Tchau, Fubá Até o próximo vídeo